Chegou numa parte que muita gente tem dúvida, a tomada. Então, ó, vocês podem reparar que aqui a gente já colou em cima da tomada. O que vocês vão fazer? Vocês vão localizar a quina da tomada, aqui, ó, a minha começa aqui e termina aqui. Vão pegar um estilete na casa de vocês e vão fazer um X nessa tomada, ó. Uma dica ótima também, ó, é o pano. Gente, perfeito. Após fazer o X que eu demonstrei, vocês vão puxar, vai pegar a espátula e, ó, vai pressionar. Agora vocês vão pegar o estilete com muito cuidado. Vocês vão cortar, ó. E, ó, ele ficou perfeito. E, ó, ele ficou perfeito. Obrigado.